Os diamantes estavam escondidos dentro do painel do carro. Os policiais usaram uma ferramenta para abrir parte do compartimento. Durante a busca veicular localizado num compartimento oculto, foram encontradas essas pedras preciosas, milhares de pedras de diamante, que constituíam o crime, que é um crime contra a ordem econômica, que no caso é transportar a matéria-prima da União em desconformidade com as exigências legais. A apreensão das pedras preciosas aconteceu na região oeste de Goiás. O homem, que tem 22 anos, disse à polícia que pegou os diamantes em Cuiabá, no Mato Grosso, e que receberia 25 mil reais para levar os diamantes até Recife, em Pernambuco. Eles estavam num veículo locado, uma estrutura robusta para esse tipo de operação. Foi encaminhado, logo após a abordagem, até a Polícia Federal, onde se exige um laudo pericial para constatar que se trata ali, como eu disse, de pedras preciosas, matéria-prima da União, para gerar materialidade para a configuração do crime, que é o que aconteceu. O jovem preso, o carro e as pedras foram trazidas para a Delegacia de Polícia Federal. Aqui, os policiais fizeram uma perícia especializada, que apontou que as pedras preciosas são diamantes raros, avaliados em mais de 3 milhões de reais. É uma rotina do Batalhão do Código, atuação sempre em operações de divisas, com várias equipes situadas em todas as áreas e regiões do estado de Goiás, buscando combater não só esse tipo de crime, mas crime de roubo de carga, o tráfico de drogas, tráfico de armas, dentre outras dezenas de crimes que nós sabemos que o Código Penal e outras legislações extravagantes abraçam.